Tu vai trabalhar direto daqui? Pô, daqui eu vou direto pro consultório, rapaz. Vai analisar alguém? Quem é que vai analisar você? Essa aqui é a pergunta, a gente não quer calar. Quero saber quem é que é o psicótico do Rio de Janeiro, do Odói, que vai botar a cabeça dele na tua mão assim, no teu estadinho que cê tá, maluco. Irmão, se tiver algum maluco que for me ligar, não vai nem conseguir marcar a hora, Ju, que eu já dispensei até a secretária. Vende 5 gramas aí pra mim. Tem essas 2 gramas aqui que eu só tenho essas 5 aqui pra vender pra uma galhara, eu já fechei o balaio, já fechei o balaio hoje. Vamos trocar aí, vende essas 5 aí pra mim, e você passa pro resto do povo. Qual é a tua, João? Pô, meu irmão, aqui, ó. Eu tô com dinheiro, qual é a diferença que tem meu dinheiro? Você fala baixo na porra da minha casa? Eu tô falando baixo, João. Qual é a diferença que tem meu dinheiro pra esses caras, meu irmão? Não grita na minha casa, não grita na porra da minha casa, caralho! Eu não tô gritando, não tô falando baixo, meu irmão. Aqui, olha, meu irmão, eu preciso sair daqui com esse lance, porque senão eu vou subir o morro, eu vou pra baixada, eu vou pra casa do caralho, mas eu não saio daqui sem esse saquinho, sacou? Meu irmão, eu vou te dar um saquinho de vírgula, que tu tá falando pra caralho e me alugando, meu galo. Toma esses 5 gramas aqui, sai da minha frente, seu tamanduá-bandeira do caralho, eu não vendo mais pra você, tá entendendo, Brad? Não vendo mais você, tu vai morrer longe de mim. Vai morrer longe de mim. João, você falou um negócio. João, tu era o irmão que eu não tive, sacou? Me rola essas duas também? Sai da minha frente, meu irmão. Sai da minha frente, sai da minha casa. Obrigada, meu irmão.